Eu, eu desisto, eu tive que parar o vídeo 5 vezes, mais de 5 Esse áudio aqui tá bugado, ó Não, pera Ah, tá só agora, né, também Deixa o like, se inscreve no canal e vambora Infelizmente Seguinte, esse vídeo não vai ter spoiler do Vingadores Ultimato Ah, também não Tem o escudo do Capitão América, aqui, ó Ó, ó, ó Bom Assim, muito legal Ah, a gente fica Assim É, com o negócio aqui do Homem-Formiga E agora eu vou, eu vou mostrar as coisas Tá, pronto A capa do Votor Escrevo vem pra você, não vem? Ela vem, ó Eu passo perto dela, ela vem Vai lá Vem Vem, galera Vem, vem, vem Olha que da hora Ah, não Caramba, veio pra nós Que legalzão, ó Não Ó, viu o barulho de capa Ó, ó que da hora Muito top Muito top Tamo com a capa aqui agora Tá Dá muito pra você fazer uma série O Hulk Não, vai ter muito spoiler sim Pode sair do vídeo porque vai ter spoiler O Hulk quando vai viajar no tempo O Hulk quando vai viajar no tempo O Hulk, né Ah, o Hulk normal O Thor O Capitão América sem máscara O Capitão América com máscara E o Capitão América Quando vai viajar no tempo Aqui Pum Né Que o Thanos O Criseracti Pum Explodiu Né Muito legal Aqui o Gavião Arqueiro O Thanos Do passado Sério, mano O Thanos do passado E o Thanos do E o Thanos do futuro Que morreu A Capitã Marvel Deixa eu Vou colocar aqui Capitã Marvel O Hulk E Vem pra mim Vem pra mim Aí O Gavião Arqueiro Já mostrei A Nebulosa Quando vai viajar no tempo Aí O Gavião Arqueiro Aqui, ó O Gavião Arqueiro E o Gavião Arqueiro Quando vai viajar no tempo A Nebulosa Quando vai viajar no tempo E a Nebulosa Normal O Homem de Ferro Quando vai viajar no tempo E o Homem de Ferro Normal O Homem de Ferro E o Homem de Ferro Tem alguém que eu não mostrei Acho que é isso Não mostrei Não, tá Então eu mostrei Aí Eu esqueci de falar Que no final do vídeo Tem o Estalar de dedos É agora É agora Sim, 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 sim O Estalar De dedos É agora Podem se animar Mas primeiro Eu vou mostrar As joias, né Tá Tem essa Opa E o negócio Pra o Estalar De dedos Olha só Aqui Pão 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 Olha lá Vai explodindo Estão explodindo Aqui Bugou Pera aí Que bugou O 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 É Transportada Pra Pau Só Fica Com a Joia Na Mão É E Galera Eu Recomendo Muito Esse Esse Adam Porque Tipo Assim Esse Adam Tá Muito Da Hora E No Outro Víde Aqui Eu Vou Mostrar Onde Que Eu Baixo Esses Adams Beleza Puts É Será Que Vou Cortar Pera Galera Eu Tive Que Mudar De Mapa Aqui Porque Ele Tava Muito Ruim Tava Muito Gravado Então Mudei De Mapa Aqui É E Vambora Vamos Continuar É Pegar Uma Mapa Deixar Aqui Não Aqui Que Deixa Aí Eu Vou Mostrar A Jóia Do Tempo Que Eu Não Mostrei Porque Foi Essa Jóia Que Bugou A Primeira Que Eu Mostrei Que É Essa Jóia Do Poder Que Bugou Olha Que Negócio Bugado A Manopla Tipo Assim Essa Jóia Do Poder É Tão Forte Mas Tão Forte Que Bugou Minecraft Então Eu Recomendo Muito Isso Daqui E Tera Porte Olha Que Daora Fica O Portal Aqui É Muito Top Galera Na Jóia Da Realidade Eu Não Entendi Muito Bem Não A Gente Fica Com Diamante Fica Caindo Diamante Do Céu Diamante Esmeraldo Aí Não Entendi Muito Bem Então Melhor A Gente Sair Daqui Para Me Bugar Pronto Agora Tem A Jóia Eu Não Sei Que A Jóia Da Alma Murchegos Peraí 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 Murchegos Me Seguem Eles Me Seguem Fica Com Essa Jóia Não Pera Né Filho Eles Me Seguem E Tá Uma Coisa Que Eu Não Sabia Ele Segue A Gente Nossa Muito Top E Aqui A Jóia Do Tempo Ó De Dia De Noite Meio Dia E Tem Essa Jóia Que Eu Não Sei O Nome É Eu Não Sei O Nome Dessa Jóia É É É É É Uma Jóia Que Você Fica Com Poder É Jump E Velocidade Bom E Noite Chegou O Melhor Momento Que Todos Esperavam O Momento Não Pera Deixa eu pegar Jóias Jóias Para Ficar Com Estilo Mas Você Não Precisa Das Jóias Tá Lembrando Você Não Precisa Das Jóias Para Instalar Os D Vamos Teleportar Aqui Ó Teleport Ó Ixi Tá Ai Meu Deus Se Preparem Tor Hulk E O Mãe De Ferra Cadê Os Aldeões Não Mudou Os Aldeões Oi Deus Homem De Ferro Tudo Mais Hulk Galera Mas Você Mas Eu Não Entendi Uma Coisa Do Mod Não Do Adam Você Fica Com Sobre Evidência Ah Mas Mas Também Os Vingadores Eles Têm Vida Instant Tânea Eles Não Morrem Tá Olha lá Eles Ficam Tomando Dano Mas Tem Uma Coisa Que Eu Não Entendi Do Aí Eles Não Morrem Deixa Eu Pegar Um Animal Aqui Olha lá O O Cavalo Morreu Porque Os Vingadores Eles Não Morrem Eles Ficam De Boaça Olha lá As Ovelhas Tomando Dano Morrer E Eu Vou Mas Só os Vingadores Que Não Morrem Não Entendi Eu Não Entendi Mas Bom Galera Esse Foi O Vídeo Obrigado Por Vocês Que Deixem Like Se Inscreve No Canal E É Nóis Tchau Fui